MÚSICA Quem acha que essa música é a cara do carnaval? Faz barulho, aê! É o povo que diz, Júnior. Você acha também? Eu sou suspeito de falar, né? É Nelson Teixeira! É pra sacudir! Sacode, meu irmão bonito! Camarás Carnaval! Vai! Vai! É pra sacudir! É pra sacudir! O primeiro dia de carnaval foi bastante animado na Barra, no Campo Grande. Daqui a pouco você vai ver como foi. E o carnaval do Pelourinho também já está pra lá de animado. Esse ano a festa é marcada por uma programação temática e diversificada, com shows todos os dias, voltados para vários ritmos e vários públicos. A folia do circuito Batatinha, no Pelourinho, foi aberta na noite de ontem com um show em homenagem à guitarra baiana, no palco principal, montado em frente à casa de Jorge Amado. Os irmãos Armandinho e Haroldo Macedo receberam convidados especiais. Eu acho que essa festa resgata, assim, a nossa história musical, né? Você sabe que homenagear a guitarra baiana é um instrumento que deu origem ao trio elétrico, é um instrumento que foi a voz do trio elétrico durante anos, né? Até a gente colocar o primeiro cantor, né, que foi Moraes Moreira. Segundo o secretário da Cultura do Estado, a intenção é manter as tradições e estimular a diversidade na festa do Pelourinho. Estamos apoiando vários trios elétricos com temáticas, com sonoridades mais diversas, com atrações muitas, né, então uma coisa bem diversificada. Durante todo o carnaval, shows nas praças Tereza Batista, Pedro Arcanjo, Quincas Berro d'Água e das Artes vão reunir artistas dos mais diversos ritmos, do samba de roda ao rock. A estrutura foi toda pensada para dar conforto e segurança ao folião. São mais de 250 horas de espetáculos por dia, então esse cenário aqui atrai a todos, porque tem estilos para todos os povos, todas as tribos, todas as cores e matizes. Então é o carnaval da diversidade e o carnaval da inclusão. É verdade, viu? Esse é o carnaval bastante democrático, de fato, você vai, não gasta muito, gasta pouco, não precisa gastar uma grana com abadá, com camarote. Se você gostou, quer conferir de perto, veja a programação do Circuito Batatinha no Pelourinho para esse segundo dia de carnaval. Às seis e meia da tarde, Alternativo da Paz. Sete horas da noite, Povo de Santo, Mangue. Sete e quinze, Relíquias Africanas. Sete e meia, Gera 2, O Bloco. Sete e quarenta e cinco, Jogo do Ifá. Oito da noite, Zâmbia. Oito e dez, Adão Negro. Oito e quinze, Levada do Jeg. Oito e meia, Amigos de Babá. Às oito e quarenta e cinco, África Bahia. Nove horas da noite, Afro Liberdade. Nove e quinze, Alabê. Nove e meia, Mutuê. Nove e quarenta e cinco, Aguibara. Dez horas da noite, Olodum. Dez e quinze, Malcon X. Dez e meia, Corie Fan. Dez e quarenta e cinco, Afro Bogum. Às onze da noite, Chamego Afro. Às onze e quinze, As Encabuladas. Às onze e meia, As Transformistas. Às onze e quarenta e cinco, Segure o Samba. À meia-noite, Usina do Samba. À meia-noite e quinze, Caiala da Bahia. Meia-noite e meia, Com Todo Gás. À meia-noite e quarenta e cinco, Quero Você. À uma hora da manhã, Ogum Choroquê. E à uma e quinze, Clube do Samba na Avenida. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Carnaval. Antes eu vou falar do futebol prometi aqui. Falar da nona rodada do Campeonato Baiano. Que terminou ontem com o último jogo que faltava. Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Jogando em casa, o líder, Bahia de Feira. Tinha tudo pra abrir mais uma grande vantagem na ponta do Campeonato Estadual. Mas não conseguiu se encontrar em campo. Acabou sendo superado pelo Atlético por dois a um no estádio Alberto Oliveira. Joia da Princesa. O primeiro gol da partida saiu logo aos quatro minutos de jogo. Rogério se livrou da marcação dos donos da casa. Balançou as redes adversárias. Com a dianteira no placar, o Atlético só administrou ali o resultado. Contou com a pagada atuação dos anfitriões pra segurar a vitória até o segundo tempo. Por um descuido da marcação da equipe visitante, Carlinhos subiu mais que o restante da zaga dentro da área. Igualou o marcador aos 30 minutos da etapa complementar. O Atlético conseguiu se recuperar no jogo. Se consolidou e consolidou a vitória com o Deon aos 37 minutos. Final. Bahia de Feira a um. Atlético de Alagoinhas, dois. Com esse resultado, o Bahia de Feira agora tem os mesmos 21 pontos no início da rodada. Mas ainda ocupa a liderança da competição. Já o Atlético chegou aos 15 pontos. Tomou o quinto lugar do Ferenci. Na próxima rodada, a equipe de Feira de Santana vai enfrentar o Juazeirense fora de casa, precisando de uma vitória pra não dar chance de perder a liderança pro Bahia, viu? Que vem logo atrás na tabela com um ponto apenas a menos. Já o Atlético vai tentar entrar no grupo dos quatro melhores, jogando contra o Vitória, que está justamente em quarto lugar. Você acompanha todos os gols da rodada aqui no Bahia no ar. A rodada volta na quarta-feira de cinzas. E a sucursal da TV Record em Feira de Santana trabalha a todo vapor pra trazer as notícias dessa importante cidade do nosso interior do estado. Ontem, quem esteve visitando as nossas instalações foi o ex-deputado federal e feirense, Colbert Martins. Colbert foi recebido pelo diretor comercial da Record Bahia em Feira de Santana, Luiz Serqueira. Além de dar as boas-vindas à emissora, ele comentou sobre a atual situação da cidade. Acredito que o feiro tem que pensar em mobilidade urbana rapidamente. Se a cidade está travada, acho que é importante que a gente avance muito mais rapidamente também na questão do saneamento básico. Feira tem em torno de 50% de cobertura, precisa aumentar de forma rápida. A questão do tratamento do lixo e a questão da segurança pública me parece também absolutamente algo necessário de ser tratado de forma imediata. Sobre política, Colbert confirmou uma pré-candidatura para prefeito de Feira de Santana. Ainda de acordo com o ex-deputado federal, a imagem da Bahia no Senado Nacional é muito forte. Apesar do estado ainda ser pouco representado em Brasília. Neste momento eu acho que nós estamos pouco representados. Dois ministros atuam neste momento em Brasília. O governador tem uma grande ligação pessoal com a presidente e com o presidente Lula. Mas acho que politicamente a Bahia precisa e deve ter uma ação cada vez mais forte. Afinal de contas, o governo federal, de cada 10 reais arrecadados, sete estão lá em Brasília. Portanto, é necessário essa presença forte da bancada baiana para que nós possamos trazer recursos, sim, para o desenvolvimento do nosso estado. Como está o super bebê que nasceu no Rio Grande do Sul? E uma aventura diferente pelos rios da Amazônia. Esses são alguns dos destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá! Viagem por uma Amazônia desconhecida. Nossa equipe percorre dois mil quilômetros de rios e florestas no Brasil e na Venezuela. Você vai acompanhar a pesca de um gigante. Caiu. Mais um. Uma caçada no meio da noite. Outro. O amigo dele atirou mais abaixo. E os costumes dos povos da floresta. Uma visita ao bebê gigante do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa casa mesmo em 14 anos. Acredite, ele pesa mais de 6 quilos e nasceu de parto normal. É, sempre dizia que era 2, né? Pelo tamanho da barriga. Isa veste roupinhas para bebês de 6 meses. Tem todo esse espaço aqui que não tinha de comprar novo. Como é cuidar de um recém-nascido desse tamanho? Um novo episódio da série Testemunha Animal. A polícia precisa esclarecer a morte de 5 pessoas da mesma família. E a única pista são apenas alguns insetos. Será que é suficiente para chegar aos criminosos? Você não pode perder. É no Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu. A gente se vê. Olha, você que vai para o carnaval, lembre-se que é preciso ter um cuidado especial com a alimentação e manter o corpo hidratado, viu? Corre, corre, muita pressa. No dia a dia, muita gente precisa recorrer aos lanches e refeições rápidas para matar a fome. Sair de casa, tomar café, vou trabalhar, aproveitar aqui para não perder o dia. E aí, está comendo o quê? Qual? É um hambúrguer com suco de varanha. Mas no verão, a pressa vira inimiga da hidratação. O calor pede alimentos mais frescos e saudáveis. E será que as pessoas mudam mesmo a alimentação nesta época? A gente trabalha o ano inteiro comendo bem para poder chegar no verão, poder comer bastante besteira e curtir o verão. Especialistas afirmam que nesse período há aumento da transpiração, que tem o objetivo de manter a temperatura do corpo, levando a perda de água e sais minerais. E se não for feita a reposição com alimentação adequada, pode levar a desidratação. E é aí que entra o alerta dos nutricionistas. A gente tem que estar prestando atenção nos líquidos. Beber bastante água, água de coco, sucos de preferência naturais. A gente pode estar misturando, digamos, um abacaxi com couve, um hortelã com abacaxi. Até água de coco a gente pode estar misturando com suco de laranja, por exemplo, que fica uma delícia. E isso faz com que a gente fique hidratado por mais tempo. Simara faz questão de manter a alimentação mais saudável. Ela garante que a falta de tempo e até mesmo de opções de comidas nutritivas na rua não pode ser desculpa. Procuro um lugar pra comer comida sempre saudável, boa, né? Qualidade. E a preocupação com o corpo... Você malha, né? Malho, malho. Viu aí, né? Seis horas e cinquenta e três minutos nós vamos pra mais um intervalo. Mas fique com a gente no próximo bloco do Bahia no ar. Você vai saber tudo sobre a parceria da Record Bahia para o prêmio Carnaval Sustentável idealizado pela Petrobras. E a gente vai mostrar também o melhor da primeira noite do Carnaval 2012 de Salvador. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Eu sei que... Preciso me dizer que sou... Eu sei que nunca vai mentir pra mim... O seu olhar já revelou... No cabelo da menina tem na cor... Banho de mar batendo a cabeça... Maluco enfeitado no ver... Recorda nacional... Beijo no abraço pegou uma cor... No cabelo da menina tem na cor... Tomei... Tomei...